oi povo da terra tudo bom com vocês hoje vou jogar mais um aventinho quiz maker vocês estão gostando muito e eu obrigado obrigado eu só posso dizer obrigado agora vou começar com um jogo que se chama peixinho tomara que seja bom né o nome é bom também é peixe é bom qual é a data de nascimento da minha prima júlia eu não sei né 21 faz um chute deus quiser 30 é 11 desse o número da questão 21 ae 21 de abril era isso eu não sei não lei desculpa que descobriu brasil pedro foi os índio fazendo na história se vocês ajudam um pouco mais avançado no pedro a ficar no disco o brasil não quanto eram os mosqueteiros era 3 mosqueteiros o dia é tem 24 horas né e cinco dias 24 vezes 5 dá mais 100 120 de 24 vezes 5 é 20 120 isso mesmo porque esse é a última questão porque sim porque não é a primeira olha boa porque não é a primeira não eu errei que porcaria né 21 de abril eu falei falei certo 3 nossa eu apertei nos três vocês viram né esse joguinho tá com raiva de mim vamos lá porque eu gosto eu vou chutar todos mesmo vai lá 120 porque não era porque sim ai eu tô ficando com raiva só um pouquinho é 3 mosqueteiros 120 porque sim não era não era nossa tô sentindo enganado é porque esse é a última questão porque é a última questão eu tô achando que é o 5 não é o 5 meu deus o que é eu vou passar uma meia hora aqui ai acabei era 2017 a resposta não sei porquê mas eu passei vamos para o outro vamos agora vamos jogar o gênio 7 na última eu fiquei com raiva por causa que eu não sabia a resposta mas ele me deu a resposta obrigado mas vão ver é o coletivo de peixe cardume já me esqueci qual que é isso tem 8 ou 9 9 né isso aqui era um me lembro eu não me lembro mesmo procuro botão era aqui é aqui eu fiquei com raiva nesse botão era o cezinho aqui tomara que tenha certo ai acertei sou de que estado paraíba isso é o meu bairro baía sergipe pernambuco pernambuco não é que tá mais nítido qual o dia da independência do brasil 7 setembro 7 setembro nossa setembro 7 nossa pensei que ele ia me me trair não me sei lá me esqueci o nome da palavra meu deus meu deus me enganar vamos lá 7 setembro qual melhor marca de celular samsung tem a vitória não tem outra marca melhor eu não tenho não tem não sei não fala não tem não tem como não obviamente eu não sou marco ainda fiz algum dia você vê aí na loja em todos os brasils brasils é isso mesmo tem mais de um brasil é samsung né obviamente mas o iphone é melhor da apple beta jogo em desenvolvimento tiago vitorino obviamente sou eu de novo ruim base de desenvolvimento beta cara é jogo de desenvolvimento não é base ou é base meu deus eu fui enganado esse tempo todo não é ba nossa não é jogo não nossa tô sentindo um pouco triste agora eu sempre pensei que era jogo em desenvolvimento mas é base em desenvolvimento tô quase nem saindo as cartas comum evolui até que nível 13 por favor não me trole aí foi atualmente estou em que país judith japan portugal 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 orlando portugal portugal é portugal você ela está quieto não sei não e tem julip e tem julip não sei onde fica esse né vou falar certo deve ser uma cidade será é não sei mas vamos ver é 13 orlando será que está no japão vou no japão está no japão olha foi para longe viu qual o nome da minha namorada giovanna carla aline brasil eu não sei eu não sei mesmo ai meu deus eu vou na carla não é vamos lá eu fui na carla eu acho que faz um pouco tempo que eu gravei a última parte eu vou na giovanna 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 nome português sei lá giovanna tu aceitei quantos anos piccolo da irmão tem eu não conheço no abo não conheço no abo é não falo meu deus 27 27 27 27 quantos anos do cu e vegeta tem de diferença é outro que eu não sei e e pa sete anos três anos três anos um ano um ano três anos sete anos noventa três anos eu não sei eu vou em um ano de diferença sabe pode ser 14 né sempre tem número da questão mas as respostas um ano acertei tá tudo branco porque aí bom acabou com isso mas se você gostou se inscreva no meu canal no meu também e se quiser a partir dois é só dizer no comentário do meu vídeo gostei sim quero a partir de dois gostei gostei muito gostei muito gostei muito muito bom gostei valeu vamos lá para mais um vamos lá jogar um rei de quiz o reggae quiz eu falo reggae porque eu quero vamos lá para esse reggae quiz 17 olá pessoas nesse quiz eu quero que vocês se ferrem obrigado obviamente né por isso vão ter cinco caixões fácil né reggae quiz 17 isso aqui foi 31 dos 5 2017 demorei um pouco pra jogar demorei autor gabriel vitor amigo do youtube felipe e tiago e tiago e tiago só aí o ai felipe jmerzinho e tiago vitorino olha pra cima eu vou demorar um pouquinho dois anos três uma hora da manhã isso mesmo e não vou olhar pra cima ele tá ele tá tentando me iludir e ai meu desejo comercial também já tá me enchendo o saco meu deus eu tô tentando faz um pouquinho de tempo isso eu não tô conseguindo já fui nas cotas nativa já fui sim mas já fui todos direitos reservados andré bifeld fui tudo só falta aqui do lado e eu desisto vou deixar o vídeo por aqui pelo amor de deus é impossível assim questão mais pelo amor de deus vou deixar o vídeo por aqui curte compartilha canal se não foi inscrito e tchau bye bye faz mais mapas pra nós quase não saiu isso faz mais mapa aí por favor e bye bye tchau gente